Revista Europeia elegeu os 50 maiores técnicos do futebol mundial. Dois estão atuando aqui no Brasil. Olá, William Lopes. Oi, Paulo. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente está encerrando uma semana aí cheia de futebol, com libertadores. Também nós tivemos Copa Sul-Americana, tivemos jogos da Liga dos Campeões da Europa definindo os finalistas da competição dessa Champions League, que mexe com o mundo inteiro. E finalizando, é claro, Campeonato Brasileiro agora, nesse final de semana. Enfim, de qualquer maneira, nós tivemos aí uma semana com uma curiosidade também. Lá na Inglaterra, tem uma revista chamada 442. Essa revista lançou, fez uma eleição e escolheu, elegeu os 50 maiores técnicos do futebol mundial. Falando atualmente. Foi agora e o anúncio foi essa semana. 50 melhores técnicos do futebol mundial. Dois atuando aqui no Brasil. Um é brasileiro, inclusive. O Tite, que não vem bem no time do Flamengo. O Flamengo está oscilando muito, tropeçando, jogando mal, inclusive. Perdeu essa semana na Libertadores. Enfim, não é pelo Flamengo, pelo trabalho atual. E sim pelo que ele fez, o Tite fez, na Seleção Brasileira. 50, 60 vitórias conquistadas em 81 jogos. Então ele está entre os 50 nomes. Ele está na posição de número 40. Portanto, pelo que ele fez na Seleção Brasileira. Conseguindo essas 60 vitórias aí em 81 jogos. E só 6 derrotas no período todo que ele ficou na Seleção Brasileira. Então ele entrou nessa lista. O outro é o Abel Ferreira. Que não é brasileiro, é português. Mas que atua aqui no Brasil. E, aliás, o Abel é o melhor técnico ranqueado que atua fora da Europa. Os outros são todos da Europa. E ele está na 13ª posição. Olha que colocação boa. Ele está na 13ª posição pelos títulos alcançados. A revista elegeu, portanto, o Abel por isso. Pelo momento, pelo estilo. Já faz tempo que ele está fazendo sucesso no Palmeiras. E ele apareceu. E até dizendo a própria revista que ele parece com o estilo do José Mourinho. O técnico que também atua no futebol. Que trabalha no futebol da Europa. Então, realmente, foi uma curiosidade com esses 50 nomes que surgiram. O campeão, o número 1, é o Pepe Guardiola. Está em primeiro lugar. E eu cito mais três nomes aqui para vocês. O Klopp, que vem na sequência. Também o Carlo Ancelotti. O Xabi Alonso também está entre os primeiros colocados, portanto, dessa lista dos 50 melhores técnicos do nosso futebol mundial. E aí E aí E aí